Tenho que contar Tudo o que fiz por você foi em vão Pisoteou o meu coração Tô feito pirata à meia vista Mas não vai ficar assim Já tenho planos e ainda vou ver Inflação gravíssima você cometer Não vai ficar impune Vai ver portas fechadas Querendo entrar de onde saiu Calçou, manhou, estrago, todo mundo viu Pode dar meia volta e me faça um favor Quem pergunta por mim Diga que não sou nem nem tô Querendo entrar de onde saiu Calçou, manhou, estrago, todo mundo viu Pode dar meia volta e me faça um favor Quem pergunta por mim Diga que não sou nem nem tô Como eu não tenho Ela continua Não vai ficar todo E não vai ficar em vão Você já está no m struggled